e galera tudo bem como vocês estão espero que realmente bem bom hoje a gente vai falar de abdômen vou falar um pouquinho de abdômen lembrando sempre que eu vou fazer essa mistura de espanhol português tá bom outra coisa nosso livro é o lota g então as informações em 99,9% vão sair dela beleza gente bora falar um pouquinho de abdômen o que a gente vai falar aqui abdômen um espaço topográfico né que a gente encontra onde que a gente encontra embaixo do diafragma tudo que eu em todos os órgãos que se encontram embaixo do diafragma automaticamente são órgãos abdominais ela é limitada também pelas últimas coxilhas tudo que eu encontro para dentro e para baixo das últimas coxilhas lógico coxilha não era torácico sim só que eu tenho órgãos por exemplo quem chama de abdômen no pé de órgão abdominal porém revestida pela parede torácica assim como fígado assim como parte do estômago tá então eu uso ele de limite lateral e externo né ou seja lateral externo beleza e inferiormente eu falo que o estreito superior da pélvis porque o estreito superior e não a pélvis em si porque se eu usasse a pélvis toda como limite inferior e lateral eu falaria de uma cavidade abdômen pélvica e aí a ideia da aula de hoje é falar da parede abdominal nada mais certo beleza pontos que eu quero que vocês levassem agora para a gente iniciar nossa aula isso aqui é o oscoxal na próxima aula vai ser uma aula sobre os coxal e vértebras lumbares porém os pontos de referência que eu preciso que lhebem quando terem a ordem por exemplo o borde superior o borde superior do oscoxal ele é chamado de de cresta ilíaca e ele vai aparecer muito daqui para frente na nas nossas conversas outro ponto de referência os coxal no biologicamente ele era formado por três peças primitivas que peças ilium pubis esse a parte anterior e isso que o uís que não é a parte dos coxal que eu não vou tocar praticamente não vou falar dele mas o porém em contrapartida dele pois se voiavlar e pubis se articula com pubis do outro oscoxal e bem na linha média forma o que a gente chama de sínfises pública beleza outro ponto de referência no pubis eu tenho uma porção chamada espina do pubis é essa espina ilíaca e guardemos ela também então outro ponto de referência no final do borde superior que a gente chama de crescita ilíaca no final dele eu vou ter uma uma estrutura saliente e essa estrutura saliente eminente eminente pontudo pontuço você vai chamar espina ilíaca antero superior repete sim tec escrito espina ilíaca antero superior e é um nome composto porque porque provavelmente existe uma espina ilíaca antero inferior provavelmente existe uma espina ilíaca postero superior e assim como uma postero inferior por isso é por esse esse nome conjugado antero superior eu só quero que vocês me guardem isso aqui por enquanto certo comecemos falando do capítulo 106 do latagia donde habla de músculos de fascias e de aponeurosis ok que que ele fala fala assim ó vamos definir músculos vocês definiram músculo quando estudaram inclusive músculos lá no capítulo 3 do latagia e latagia define assim fala um músculo é uma estrutura anatômica que tem a capacidade de contraer-se e quando ele se contrai ele fica mais curto e sim ele tem que ficar mais curto para aproximar uma estrutura de uma parte do corpo de um ponto x a outro 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 tema que esse capítulo fala são as aponeuroses e as fáceas as aponeuroses não falemos as fáceas primeiro são estruturas fica ou seja são formações estruturas fibrosas que recobrem músculos mas não somente músculos e sim as estruturas anatômicas em geral por exemplo vocês falaram muito de fáceas quando falaram de coelho no coelho a gente tem as várias fáceas cervical superficial cervical média cervical profunda beleza aqui a gente tem não exatamente dessa maneira mas aqui a gente fala que as fáceas elas são estruturas que recobrem o músculo que ficam ao redor do músculo mas de outras estruturas anatômicas também mas como esse capítulo ele é olhando para o músculo eu vou puxar mais o saco do músculo aqui tá no extremo do músculo né no extremo já do músculo puxar aqui nosso nosso tabelinha de óleo aqui no extremo de um músculo gente eu encontro que um tendão e o que que tendão ele pode posso falar que o tendão também a junção das fáceas no extremo de um músculo sim e eu posso chamar esse tendão de aponeuroses também sim então o que que é uma aponeurose é um tecido fibroso que eu encontro no extremo de um músculo para que para fixar esse músculo alguma estrutura na maioria das vezes é uma estrutura óssea na maioria das vezes beleza então aqui aponeurose é uma formação fibrosa própria do extremo de um músculo onde eu posso chamar de tendão dependendo do músculo por exemplo nos músculos da parede abdominal dos músculos antes eu vou preferir usar a palavra aponeurose mas eu quero falar tendão pode falar não tá errado só que fica mais bonito tem aponeurose nessa região beleza e essa aponeurose do extremo de um músculo por exemplo esse aqui eu o músculo oblico maior oblico externo e são a modo de exemplo por enquanto eu vejo que no extremo toda essa parte é parte é muscular né e ela termina na sua aponeurose ela termina na sua aponeurose por isso eu botei para vocês tudo isso aqui é um músculo oblico externo oblico maior essa aqui é a porção muscular e essa porção aqui é a aponeurótica tipo tipo diafragma na periferia do diafragma não era toda muscular e no centro dele não era tendo dinoso pois bem esse é um exemplo ok então isso aqui é a parte do músculo esse aqui a aponeurose sim é como falar o tendão sim então essa aponeurose aqui vai fixar o músculo em algum lugar sim beleza então definimos o que é uma aponeurose definimos o que é uma fáscia definimos o que é um músculo falemos quais são os músculos da parede abdominal quais são os músculos que formam a parede abdominal beleza antes de começar falando dos músculos vou só deixar aqui uma coisa um ponto bem interessante que fala que assim no extremo de um músculo eu tenho aqui uma aponeurose ok automática ela nunca vai deixar de ser a aponeurose do oblico maior porém quando ela passa na frente de outro músculo e recobre outro músculo ela também passa a ser a fáscia do outro músculo ah tá então ela é a aponeurose de um músculo mas quando ela recobre outro músculo ela passa a ser a fáscia sim passa a ser a fáscia sem nunca deixar de ser aponeurose do seu chefe da sua parte da sua outra parte que é o músculo certo beleza quais são os músculos da parede abdominal falemos um pouco de dissecção quando a gente disseca um cadáver a gente fica com essa impressão aqui com essa essa é a típica imagem que me vem quando a gente está dissecando um cadáver a gente faz uma decisão na linha mediana geralmente da apófise estifoides a sínfise púbica passamos bisturi pelo reborde contra o costal e pela crescelíaca pela crescelíaca e essa essa esse bisturi a gente vai passar da espina ilíaca ântero superior a sínfise pública beleza a primeira camada que a gente vai retirar da linha mediana para o lado é a pele tudo isso a segunda camada abaixo da da minha pele geralmente muito grossa na parede abdominal e infelizmente eu tecido celular subcutâneo tá então tirei pele tirei tecido celular subcutâneo e fico com essa imagem eu vejo o meu primeiro músculo da parede abdominal e o meu primeiro músculo é o músculo oblíquo maior essa parte toda essa parte é a muscular e essa parte aqui é a parte tendinosa tirei o músculo oblíquo maior logo abaixo dela eu vou encontrar o oblíquo menor tirei o oblíquo menor logo abaixo dela vou encontrar o músculo transverso beleza só para vocês terem uma idéia da organização desses músculos bem na linha mediana bem na linha mediana beleza eu vou ter um músculo reto e eu vou ter um músculo piramidal beleza gente eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa e os músculos da parede abdominal elas são cinco tá eu tenho dois lá atrás mas no capítulo 106 lá atrás ele não me traz ok os músculos são cinco e esse grupo de músculos se chamam músculos antero laterais da parede abdominal antero antero laterais beleza se dividem em músculos longitudinais que vão ser os anteriores os músculos os músculos longitudinais vão ser os anteriores e eles são o músculo reto do abdômen e o músculo piramidal e os músculos laterais não era antero lateral beleza os laterais eles vão ser oblíquo externo oblíquo interno e transverso de fora para dentro e porque esses nomes o músculo reto se chama reto porque realmente ele tem as fibras transversais longitudinais retas o piramidal é esse pequenininho e os oblíquos de onde vem o nome dos oblíquos se chamou oblíquos porque suas fibras são oblíquos maior porque ela é maior de uma outra que é menor que também tem fibras oblíquos e e o músculo transverso se chama músculo transverso porque tem as suas fibras transversais então se hablamos de cinco músculos de la pared anterior lateral anteriormente são os músculos longitudinais que são os correto eo piramidal lateralmente os músculos oblíquo maior oblíquo menor e transverso tá largos o reto eo piramidal anchos oblíquo maior menor e transverso nessa ordem de fora para dentro beleza falemos dos músculos falemos dos músculos individuais beleza empecemos com músculo reto antes de começar com os correto inclusive aqui eu tenho uma imagem de um corte sagital da cavidade da parede abdominal da cavidade abdominal em si ok o que que eu vejo aqui que de fora para dentro bem do lado do umbigo lateral a linha média bem um corte bem anterior porém lateralzinha a linha mediana eu vejo pele aqui eu vejo um bico vejo pele terrível celular subcutâneo o músculo reto tem uma fáscia na frente uma fáscia atrás depois eu tenho uma outra fáscia que chama fáscia transversales tecido celular subcutâneo chamado tecido extra peritoneal e por último peritoneo logo isso estou na cavidade abdominal eu vou deixar claro para vocês essas fáscias essas vainas que eu falei beleza gente olha como olhem como se organizam os músculos na parede abdominal até entrar na cavidade olhem aqui essa imagem aqui eu achei essa imagem muito interessante onde eu vejo né onde eu vejo de fora para dentro de fora para dentro pele né terrível celular subcutâneo lateralmente o músculo oblico maior menor transverso depois do músculo transverso para dentro eu tô entrando tá a fáscia transversales depois eu vou ter uma fáscia extra peritoneal um tecido adiposo e depois eu tenho peritone passei isso estou dentro da cavidade abdominal outra coisa que eu queria chamar atenção de vocês antes de falar de inserção de músculos individuais olhem essa imagem vamos fazer o seguinte vamos pegar essa imagem vamos fazer um corte transversal transversal nessa parede ou seja vamos fazer um corte transversal de lado a lado e vamos olhar de cima para baixo para ver como se comportam esses músculos uns com os outros e vamos ter essa imagem aqui essa imagem é um corte transversal transversal da parede abdominal um pouco acima pelo ombligo tá um pouco acima do ombligo fiz esse corte estou olhando esses músculos de cima para baixo lá de frente para trás até estar na cavidade abdominal o que é que eu vou cortar eu vou cortar a pele eu vou cortar o tecido celular subcutâneo e eu vou cortar depende do que depende por onde eu vou entrar ah vamos entrar numa pode ser uma pente e tomia beleza vamos fazer de conta que a gente não tem laparoscopia a gente vai entrar por uma laparotomia e vamos entrar aqui na parte lateral vamos entrar na parte lateral da parede abdominal onde a gente vai cortar pele tecido celular subcutâneo tecido celular subcutâneo tecido celular subcutâneo músculo oblico maior músculo oblico menor músculo transverso fássia transversais tecido extra peritoneal e o peritone nessa ordem então se eu vou fazer uma apendicectomia por via laparotomia eu vou dissecar tudo isso sete capas isso mesmo sete capas pele tecido celular subcutâneo oblico maior menor transverso fássia transversais tecido extra peritoneal e peritoneo certo e aí eu estou onde estou na cavidade abdominal ah não eu vou fazer o corte vou fazer uma laparotomia bem pela linha mediana da parede abdominal o que eu vou cortar eu vou cortar pele tecido celular subcutâneo há uma linha que se chama alba que eu não sei por enquanto o que é daqui a pouquinho a gente deixa claro o que que é isso alguns podem até deduzir o que que é a linha alba mas por enquanto deixa aí cortei a linha alba cortei a fássia transversais o tecido extra peritoneal e por último eu vou cortar o peritoneo e aí eu estou na cavidade abdominal beleza e se eu decidi cortar e entrar bem na frente de um músculo reto ninguém faz isso ninguém faz isso mas e se alguém vim e me esfaquear né alguém vinha e entra me assa ou na herida por arma blanca e que ele vai cortar o que ele vai cortar a pele tecido celular subcutâneo esse negócio branco aqui que provavelmente ó esse negócio branco aqui que é a aponeurose do músculo oblico maior porém quando ele passa a revestir o músculo reto ele vira a fássia do reto ah mas ele deixou de ser aponeurose jamais então aqui ele é os dois sim então aqui ele vai cortar a pele tecido celular subcutâneo aponeurose dos músculos oblico maior e menor ou fássia do reto o músculo reto as aponeuroses do músculo oblico menor e do músculo transverso ou fássias posteriores do reto tecido fássia transversales tecido extra peritoneal e peritoneo então depende muito de onde eu vou cortar ou de onde eu entrar para lesionar certas camadas para traumatizar certas camadas beleza eu acredito que até que vocês estão me seguindo estão comigo então uma coisa que eu quero que vocês levem dessa imagem essa imagem ele é um corte transversal da parede abdominal onde estou olhando de cima para baixo e eu estou vendo a relação das aponeuroses dos músculos ântios da relação das aponeuroses dos músculos ântios com o reto algumas aponeuroses vem passa na frente outras passam atrás mas o interessante aqui é que as aponeuroses dos músculos ântios se encontram na linha mediana e que eles fazem na linha mediana vem de um lado mas do outro lado e na linha mediana eles se encontram e se entrecruzam bem na linha mediana e esse entrecruzamento bem na linha mediana se chama linha alba ah tá então lá na frente pode aparecer assim define a linha alba linha alba entrecruzamento entrecruzamento das aponeuroses dos músculos ântios entrecruzamento das aponeuroses dos músculos ântios na linha mediana isso é a linha alba essa linha é aquela linha que se vem grávida professora? sim tá? sim dependendo da cor da pele ou ela fica mais clara ou ela fica mais escura beleza vou voltar aqui um pouquinho mais imagens só para mostrar olha aqui essa aqui é a linha alba bem no meio essa é a linha alba vou pegar outra imagem ó essa é a linha alba vou pegar outra imagem ó músculo oblico maior sua aponeuroses vem e termina na linha mediana se entrecruzando com a aponeuroses do outro lado então essa linha branca que vai ficar bem aqui no meio mais ou menos assim sim quando eu retirar tudo ó fica desse essa linha alba sim a linha alba inclusive ela é definida como o entrecruzamento das aponeuroses dos músculos ântios quais são os músculos ântios professora? músculo oblico maior oblico menor e transverso são os músculos da parte lateral beleza eu acredito que ficou essa ideia então vamos adiantar? vamos pegamos tudo isso entendi mais ou menos a formação da parede abdominal pessoal não entenderam? revoltem o vídeo voltem a olhar tá? não ficou claro do mesmo jeito anotem a pergunta me perguntem no chat me perguntem nas aulas ao vivo tá bom? beleza falemos então do músculo reto primeiramente o músculo reto vocês perceberam que é um músculo que se encontra a cada lado da linha mediana olhando dessa maneira eu vejo aqui o reto essa aqui é o nosso músculo reto a cada lado da linha alba né o músculo reto já entendimos que tanto na frente como atrás do músculo reto passam as aponeuroses dos músculos ântios beleza um músculo reto outra coisa interessante essas fáceas do músculo reto se formam essas fáceas tanto anterior como posterior do músculo reto elas são as aponeuroses dos músculos ântios sim como que eu vou chamá-las em relação ao reto? eu posso chamá-las de fáceas do reto ou posso chamá-las de vainas do reto mas ela nunca vai deixar de ser aponeuroses dos músculos ântios tá bom? beleza outra coisa interessante aqui do reto gente o reto parece é um músculo realmente parece um cinto é um músculo que o livro inclusive fala assintado que vem lá da sua inserção do tórax no tórax até a parte inferior beleza outra coisa interessante do músculo reto vocês percebem que ele é todo cortadinho ó todo cortadinho ou todo interrompido e essa interrupção dela se chama intersecções tendinosas semelhante ao que o digástrico tem aqui no coelho o digástrico ele se chamava digástrico justamente porque ele tinha um corpo muscular posterior um corpo muscular anterior e bem no meio ele tem um tendão intermédio né então esse músculo aqui professora ele pode ser poligástrico né porque tem vários corpinhos musculares interrompidos por várias intersecções tendinosas pode e na verdade é um termo que vai saindo das nomenclaturas mas é interessante tá então vocês vamos lá o músculo reto ele tem o que mesmo ele tem as famosas intersecções tendinosas beleza onde ele se inserta o livro fala assim se inserta por feixes ou linguetas fala assim tem três linguetas uma lingueta lateral uma lingueta média e uma lingueta medial a lingueta lateral se inserta no borde inferior do quinto cartílago costal a lingueta média no borde inferior do sexto cartílago costal e a lingueta medial e a lingueta medial no borde inferior do sétimo cartílago costal então o livro fala assim ó se inserta por três linguetas lingueta lateral médio e medial nos cartílagos cinco seis seis e sete beleza perde perde algumas fibras aí para apófise chifoides e desce desce com uma cinta e se inserta no que a gente chama de corpo do pubis corpo do pubis é um espaço né que se encontra entre a sínfases pública e a espina do pubis esse espaço aqui exatamente é o corpo do pubis então onde mesmo se inserta o reto quinto sexto e sétimo cartílago costal apófise chifoides desce como um cinto a cada lado da linha alba e se fixa no corpo do pubis beleza fechou essa ideia é ele é um músculo que tem o que? intersecções tendinosas quantos? geralmente o latarger fala que ele tem quatro quatro como assim quatro professora? o latarger fala vamos ver se eu consigo pegar ok o latarger fala que são geralmente quatro duas acima do umbigo uma a nível do umbigo e uma geralmente incompleta inconstante na parte inferior do umbigo então geralmente são três a quatro né pode ser duas geralmente superior do umbigo uma a nível a nível do umbigo e outra inconstante incompleta inferior ao umbigo beleza pegamos essa ideia e aqui eu textualizei para vocês a inserção do músculo reto contextualizei né músculo assentado situado na frente a cada lado da linha mediana da linha alba se inserta por três linguetas lateral médio e medial a lateral é a mais alta mais ancha o que que representam o quinto sexto e sétimo cartílago e desce até o pubis no corpo do pubis entre a espina e a sínfiles beleza uma coisa interessante as relações do reto o que que o reto tem na frente o que que ele tem atrás o reto de um modo geral ele é um músculo superficial num paciente numa pessoa não necessariamente paciente numa pessoa magra geralmente ela é mais superficial ainda né uma pessoa já mais gordinha um pouquinho mais descida de pouso é um pouco mais profunda por isso que ela não consegue mostrar seu lado de tanquinho né beleza então o livro fala assim músculo superficial rodeado por uma vaina fibrosa e resistente que vaina é essa é essa aqui gente é essa estrutura branca tanto na frente como atrás é a sua fáscia tá e o reto desde o seu começo ao seu final ele tem ele tem essa vaina essa fáscia recobrindo ele tanto na frente como atrás tá é um músculo superficial rodeado por uma vaina essa vaina que também pode ser chamada de fáscia que é as aponeuroses dos músculos ântios beleza o que tem na frente o que tem atrás do músculo reto na frente do músculo reto tem a sua vaina geralmente sua fáscia tecido celular subcutâneo e pele isso quase sempre né quase sempre a gente vai entender mais na frente porque quase atrás tecido celular subcutâneo desculpa a sua vaina a fáscia né eu tenho a fáscia transversales tecido extra peritoneal que é um tecido celular subcutâneo fino e o peritone e logo após eu já tenho as fáscias beleza isso é o músculo reto é falhemos um pouquinho então o músculo reto o tempo todo da tá está dentro da sua vaina dentro da sua fáscia dentro dessa vaina dessa fáscia o músculo piramidal também fica com ele lá dentro ok outra coisa interessante dentro da sua vaina dentro da sua fáscia eu tenho os músculos é eu tenho os vasos as artérias que vão vascularizar ele quais são as artérias são as artérias epigástricas e são duas epigástricas superior e inferior vamos ver elas aqui vamos ver elas aqui ó dentro ó e dá pra ver inclusive que se foi aberta que a vaina fáscia dá pra ver que ela em volta por fáscia a vaina por neuroses o tempo todo né dentro dela eu vou ter dentro da vaina além do músculo reto além do músculo piramidal eu vou ter os vasos que são os vasos que são epigástricas superiores e epigástricas ou epigástrica inferior e epigástrica superior e no meio da vaina eu tenho a anastomosis das artérias epigástricas superior e inferior beleza então o músculo reto ele é vascularizado pelas artérias epigástricas certo no meio dela ocorre anastomosis das artérias epigástricas certo de onde nascem essas artérias a artéria epigástrica superior ela é uma continuação da artéria torácica interna torácica interna torácica interna é uma maria interna que nasce da artéria subclávia beleza artéria subclávia me dá a torácica interna a torácica interna num triângulo chamado triângulo de Larry passa a se chamar epigástrica superior que desce e se encontra com quem com a epigástrica inferior a epigástrica inferior nasce de uma artéria chamada ilíaca externa uma imagem na frente aqui a horta a horta nascimento no ventrículo esquerdo a horta ascendente cajado descendente passa o diafragma a horta abdominal a horta abdominal me dá duas artérias quando ela termina as artérias ilíacas comuns direita e esquerda as artérias ilíacas ilíacas comuns elas me dão as artérias ilíacas internas e as artérias ilíacas de cada lado por isso estou pluralizando e das artérias ilíacas externas tá a artéria ilíaca externa me dá epigástrica inferior tá a epigástrica superior ela nasce da mamária interna ou da subclávea beleza não que nasce da subclávea tem a mamária interna que nasce da subclávea mamária interna ou torácica interna beleza isso então é anastomose das artérias epigástricas tá isso é anastomose das artérias epigástricas inferior e superior inferior nasce na ilíaca externa superior nasce ou se continua da mamária interna que nasce da subclávea mamária interna que também se chama torácica interna beleza aqui também essa imagem é muito muito boa eu achei ela na internet é uma é uma mostra da vascularização né da artéria epigástrica inferior que está subindo e da epigástrica superior que vai continuar aqui da mamária interna que é epigástrica superior e epigástrica inferior no meio se é anastomose mas o bom dessa imagem é que ela é um corte coronal onde estou olhando a parede anterior de costas né estou olhando a parede anterior de costas beleza falemos do músculo piramidal tá sabe aquele tanquinho aquele pessoal que tem que é malhado que tá cheio de gominhos beleza sem nada mais do que hipertrófia dos corpinhos musculares do músculo reto o músculo reto ele é um músculo acessório da expiração né num paciente por exemplo cansado com crise asmática num paciente com DPOC geralmente com dificuldade para exalar esse ar o músculo reto ele fica muito ativo né ele ajuda na expiração no caso geralmente forçada né gente beleza também ajuda na mixão na defecação aumenta a parede a força da cavidade abdominal músculo piramidal gente músculo piramidal anotem suas dúvidas tá é tomara que vocês tenham dúvidas porque eu acho que as dúvidas fazem a gente entender mais coisas músculo piramidal é esse músculo zinho aqui músculo interessante porque porque é um músculo inconstante e se ele é um músculo inconstante ele não pode ter muitas funções né então o livro fala assim é um músculo rudimentário inconstante delgado fino aplanado né que se fixa no corpo do pubis igualzinho reto e ele acende para se fixar na cara lateral da linha alta e o livro fala que é de forma rudimentária delgada aplanada quando existe se inserta onde? no corpo do pubis e lateral até a parte lateral da linha alta ela fica dentro da vaina do reto com o músculo reto ela é vascularizada igualzinho reto pelas artérias epigástricas superior e inferior beleza show terminamos então os músculos largos tá e passemos a falar dos músculos antios galera os músculos antios a gente falou que eram três de fora para dentro oblico maior oblico menor e transverso show comecemos com o oblico maior o oblico maior o nome dele é oblico porque a maior parte das suas fibras são oblíquas ele é maior porque ele é maior do que o oblico menor e ele é externo porque ele é o mais superficial é o que está mais para fora onde ele se inserta ele se inserta na cara lateral e borde inferior das costilhas das sete ou oito últimas costilhas ou seja a partir das costilhas cinco ou seis para baixo cara lateral e borde inferior das sete ou oito últimas costilhas ok onde mais também se inserta na cresta ilíaca na parte mais lateral da cresta ilíaca vem e termina na sua aponeurose todo esse branco aqui não era só aponeurose ó o músculo ele se inserta na cara lateral e borde inferior das sete ou oito últimas costilhas cresta ilíaca e as suas fibras se dirigem todas para onde para essa estrutura branca que corresponde a sua aponeurose e a sua aponeurose leva esse músculo para a linha mediana para a linha alba para quê porque ele vinha e se entrecruzava com o do outro lado e formava linha alba beleza é só isso o músculo oblico externo sim cara lateral e borde inferior das sete ou oito últimas costilhas cresta ilíaca e aí as suas fibras se dirigem todas para frente oblíquas para baixo e oblíquas e para baixo procurando o que procurando a sua aponeurose e como são as fibras do músculo oblíquo maior eu vou falar assim as fibras os fascículos superiores são quase que horizontais os fascículos posterior e inferiores são meio que verticais e o resto a grande maioria são fascículos mediais e esses fascículos mediais eles realmente são os fascículos oblíquos a maior parte do músculo beleza e a sua aponeurose assim simplesmente vai e ajuda a formar linha alba na verdade na verdade a sua aponeurose além de vir e terminar aqui na linha alba a sua aponeurose na parte inferior e lateral formam um ligamento muito importante importante que vai aparecer muitos nas nossas conversas daqui para frente então o músculo oblíquo maior vem e termina na sua aponeurose e a sua aponeurose na grande maioria vem e se une na linha mediana formando ajudando a formar a linha alba beleza só que essa aponeurose na parte inferior ela vem e se fixa na espina iliaca na espina iliaca anterior superior a aponeurose e daí essa aponeurose faz um cordão grosso que vem e se fixa na espina do pubis dois pontos que eu mandei vocês guardarem lá atrás se fixam na espina do pubis ok nessa essa aponeurose essa aqui ó essa aponeurose aqui ou seja esse ligamento que se forma da aponeurose que vai da espina iliaca anterior superior a espina do pubis esse ligamento ele se chama ligamento inguinal ó isso que é o ligamento inguinal isso é o ligamento inguinal tem outra imagem professora temos outra imagem sim gente ó isso aqui é o ligamento inguinal ó se eu puxar uma aqui ligamento inguinal de poupar esse ligamento aqui e ele se forma pela aponeurose do oblico maior então a aponeurose do oblico maior ele ajuda a formar a linha alba ajuda a formar a linha alba e a aponeurose do oblico maior o oblico externo o oblico lateral essa aponeurose forma sozinha o ligamento inguinal e esse ligamento inguinal então é o engrossamento da aponeurose que vai da espina iliaca anterior superior a espina do pubis vou repetir mais uma vez ligamento inguinal ligamento de poupar ele tem outros nomes ele é um engrossamento da aponeurose do músculo oblico maior que vai da espina iliaca anterior superior a espina do pubis tá ele é importante importantíssimo tá nele vão se insertar inclusive os outros músculos daqui pra frente certo vou tocar um tema vou fugir do tema não vai ser uma aula de conduto inguinal eu vou preparar uma aula de conduto inguinal pra vocês também gente a parede abdominal tanto feminina como masculina principalmente a masculina ela ela forma um conduto na sua parte inferior e lateral e esse conduto se chama conduto inguinal e por que se forma eu vou fazer vocês entenderem por que se forma hoje tá o conduto inguinal ele se forma pelo seguinte embriologicamente até a oitava semana as gônadas tanto feminina como masculina estão formadas e elas estão formadas aonde? na fossa lumbar lá em cima da cavidade abdominal e bem posterior na fossa lumbar que nem a cavidade abdominal e nessa fossa lumbar o que que ela faz? nessa fossa lumbar ela começa a se movimentar tanto no homem como na mulher só que no homem o testículo ele vai passar a parede abdominal e vai terminar na bolsa escrotal na mulher vai ficar como ovário aí na parte do estreito superior da pélvica beleza essa esse testículo vamos falar de testículo vamos falar de homem aqui esse testículo a partir das oitavas semanas aqui eu tenho esse feto aqui de oito com oito semanas transição embrião feto né onde eu vejo o que? as gônadas se formando com a glândula suprarenal com o quim inclusive a partir daí aqui eu tenho uma imagem de onze semanas onde o testículo já começou a descer né com onze semanas ele já tá bem na parte inferior da fossa lumbar isso aqui é com quatro meses tá gente onde ele já está perto da parede inferior e lateral e aqui eu tenho com oito meses gente onde ele está o que? ele está cruzando a parede abdominal só que esse cruzamento da parede abdominal na verdade é engraçado é interessante porque quantas camadas vocês lembram que eu falei da apendicetomia né de uma laparotomia por apendicetomia quantas paredes ou quantas estruturas eu tenho na parte inferior e lateral da parede abdominal pra entrar eu falei de sete não falei? falei de pele tecido celular subcutâneo músculo oblico maior músculo oblico menor faça transversales tecido extraperitoneal e peritone eu falei de sete faças beleza esse testículo lá no oitavo no oitavo mês um pouquinho antes lá no sétimo mês ele já começa a cruzar essa parede abdominal o que que ele faz? gente não é que esse testículo chega na parede abdominal na parte inferior e atravessa ele ele não atravessa ele não tem força pra isso então o que que ele faz? o testículo encosta na parede abdominal e evagina e evagina leva toda as sete paredes abdominais juntas tem uma exceção que depois a gente vai arrumar né? mas imaginem que o testículo encostou na parede o testículo tava descendo lá por dentro né? é lá na parte de baixo encostou na parede e o que que tem na frente dela? lá de dentro pra fora tem o peritoneo tecido o fáscia extra peritoneal fáscia transversal múrculo transverso oblico menor oblico maior tecido celular subcutâneo e pega o testículo encosta e sabe que tem tudo isso na sua frente aí ele pensa assim ó não vou conseguir furar todos eles não tem força porém eu consigo o que? eu consigo evaginar todos eles e evagina quando o testículo chega lá na bolsa escrotal ele tem justamente sete capas por quê? porque ele levou junto toda a parede então quando no adulto eu dissecar eu vou encontrar sete capas eu vou ver que a pele se prolongou que o tecido celular subcutâneo se prolongou que o músculo oblico maior se prolongou que o músculo oblico menor se prolongou e assim sucessivamente tá? beleza por que que eu tô explicando isso? porque isso é uma aula de conduto inguinal que eu vou preparar pra vocês e vocês vão ver daqui pra frente e sempre vão ouvir quando estudam parede abdominal conduto inguinal que na verdade é um conduto pela evaginação do testículo no homem beleza e na mulher? passa alguma coisa por aí? passa passa um ligamento chamado ligamento redondo do útero que a gente vai ver mais na frente mas a ideia é que vocês peguem ele como conduto inguinal e fica mais fácil entender pelo lado masculino e por esse conduto acaba passando muitas estruturas por exemplo como o testículo desceu lá até a bolsa escrotal por aí essa parte que fica pra trás forma um conduto e esse conduto que é o conduto inguinal por aí por exemplo vão chegar as artérias pro testículo vão embora as venas vão chegar os nervos vão embora os linfáticos tá e acaba realmente virando um conduto vascular por aí também vai sair o mais importante entre eles o conduto deferente né que tá levando o espermatozoide lá pra trás beleza pegamos a ideia eu tô deixando é porque porque quando se explica de conduto inguinal se explica muito dessa imagem por isso que eu adiantei e falei um pouquinho disso aqui na frente ok músculo oblico interno oblico menor onde ele se inserta o livro fala que ele se inserta nas apófises espinosas das últimas lumbares não me dá números apófises espinosas das últimas lumbares numa fáscia toraco abdominal na cresta ilíaca na espina ilíaca anterior superior beleza a partir daí a partir daí a partir daí as suas fibras vão se dirigir para cima para cima para frente e para o meio olha a diferença gente o músculo oblico maior as fibras do músculo oblico maior inclusive tá lá no texto ele está assim e como botar a mão no bolso as fibras do oblico maior ela vai de trás para frente de trás para frente de cima para baixo e de lateral a medial as fibras do oblico interno elas vão de trás para frente de baixo para cima e de lateral a medial e essas fibras do oblico menor elas vão a partir de das apófises espinosas das últimas lumbares da face a tora columbar da cresta ilíaca subir elas vão subir inclusive cruzar em x as fibras do oblico maior vão subir e vão se insertar aonde últimas as últimas três coxilhas três últimas coxilhas coxilha 12 extremidade anterior das três últimas coxilhas 12 11 10 e o o cartílago da coxilha 10 o cartílago da coxilha 10 elas vão para o ligamento inguinal vão se insertar no ligamento inguinal o que que era o ligamento inguinal mesmo o ligamento inguinal era o engrossamento da aponeurose do músculo oblico maior beleza tá e vão para a sua aponeurose né elas vão para a sua aponeurose tem uma imagem tem uma imagem aqui na frente aqui ó é não aqui tá textualizado tudo que eu falei para vocês tá ela vai ficar aqui ó as fibras do músculo oblico menor elas se cruzam em forma de x ao do oblico maior as direções das suas fibras elas vão ser para cima para frente e para o meio né pode se insertar nas apófises espinosas das últimas lumbares numa folha aponeurótica na crista ilíaca na espina iliacântaro superior e no próprio ligamento inguinal né daí as fibras se dirigem para todas as direções ou seja nas direções que eu falei para cima para frente para o meio mas elas vão se dirigir vão terminar nas três últimas costilhas no cartílago da décima costilha na sua própria aponeurose e o livro me fala ligamento inguinal beleza hum o que mais tem de interessante o músculo oblico interno ela forma dois triângulos que chamam muito nossa atenção que são os triângulos de petit e os triângulos de greenfeit aqui triângulo de petit triângulo de petit é formado é limitado né pela crista ilíaca múrculo dorsalante e músculo oblico maior fica um triângulo aqui esse triângulo e o triângulo de petit se eu botar meu dedo lá no fundo eu vou tocar no músculo oblico menor tá e que que tem de especial esse triângulo de petit professora é um ponto frágil da parede abdominal e se é um ponto frágil eu posso fazer hérnias por aí posso é raro mas eu posso beleza e aqui atrás professora e aqui atrás eu vejo o quadrilátero de greenfeit tá só que esse quadrilátero de greenfeit esse ele também é chamado de quadrado lumbar superior triângulo lumbar superior triângulo mas ele não é quadrado pois é coisas de altura né beleza como tá formado o quadrilátero de greenfeit décima segunda costilha borde inferior da décima segunda costilha borde inferior aqui do músculo cerrato posterior e inferior o músculo eretor da coluna que tá lá um pouquinho mais pro fundo e o músculo oblico menor esse é o quadrilátero de greenfeit beleza o que que tem de especial esse quadrilátero ele também é um ponto frágil como assim é eu posso fazer hérnias por aí posso raríssimo porém eu posso tem isso escrito na literatura cirúrgica por exemplo né ok então as relações o músculo oblico interno ela é coberta pelo músculo oblico externo e pelo dorsal anjo ela é o conteúdo do triângulo de peti porém ela ajuda a formar o triângulo lumbar superior ou quadrilátero de greenfei beleza eu sei já estamos mais ou menos com 50 minutos de vídeo de vídeo vocês quiserem pausar eu tomei um café uma água e depois voltem tá bom eu vou continuar aqui posso até fazer uma cara de pausa pra vocês pausarem pra não ficar com cara de tonta beleza então vamos lá gente é outra coisa interessante do músculo oblico menor é essa imagem aqui eu acho essa imagem muito muito interessante pra quem secou e pra quem fez ela eu vejo o que a parede abdominal onde cortaram esse aqui é o músculo oblico maior tiraram pele tecido celular subcutâneo múrculo oblico maior a aponeurose abriram parecendo uma janelinha aponeurose pra gente ver a parte de baixo né e na parte de baixo a gente vê o que a gente vê o músculo oblico interno a aponeurose um pouquinho mais pra dentro o músculo transverso e a sua aponeurose né é muito show né cortaram aqui o músculo oblico menor e a sua aponeurose abriram também como uma janelinha mas é uma imagem assim que eu admiro muito ok o que que quer me mostrar aqui uma coisa que o livro quer me mostrar que o Netter quis mostrar pra gente aqui é que o músculo eu acabei de falar né que o testículo embriologicamente ou já num feto quando ela vai descendo encosta na parede ela leva a parede junta né ela leva a parede junta certo certo e ela leva o oblico menor também professora ela leva ela leva a pele tecido celulares cutâneo oblico maior menor o músculo oblico menor ela leva e aqui dá pra ver perfeitamente como o músculo oblico menor se prolongou né se prolongou por ela vai até o testículo esse músculo sim envolveu todo ela porque ela encostou nesse músculo e o músculo foi embora junto só que o músculo muda de nome aqui acaba assim ó o músculo oblico menor manda fibras para o cordão espermático e o testículo só que essas fibras passam a se chamar músculo e fácil a cremaster olha aqui aqui vou mostrar uma imagem aqui pra vocês isso aqui estão vendo essa parte muscular aqui toda essa parte muscular realmente ela vem do músculo oblico menor ela se chama fácil músculo cremaster e o que que ela faz ah ela não foi junto foi então ela pegou um trabalho o trabalho dela é elevação do testículo ela é um músculo estriado ao redor do testículo que eleva o testículo quando quando faz frio quando o homem vai ejacular ela eleva o testículo né beleza show o que mais eu posso falar do músculo oblico interno ah eu tenho que falar da os inguinal sim é verdade outra coisa interessante do músculo oblico menor essa aqui é a poneurose dele né aqui é o oblico menor tudo isso aqui é a sua poneurose tudo isso aqui é a poneurose na parte inferior a poneurose do músculo oblico menor se une com a poneurose do oblico maior desculpa desculpa com a poneurose do músculo transverso ó a poneurose do oblico menor se une com a poneurose do músculo transverso e forma um tendão em comum é forma um tendão em comum para terminar onde professora para se fixarem na espina do pubis beleza e como se chama essa união é um tendão em conjunto forma um tendão em conjunto então se chama tendão conjunto mas tem um epônimo também pode ser chamado de os inguinal ó a poneurose do oblico menor mas a poneurose do transverso na parte inferior se unem forma um tendão em comum um tendão em comum que se chama tendão conjunto tá ou os inguinal e se inserta na espina do pubis beleza terminamos o oblico menor eu espero realmente que vocês estejam anotando suas dúvidas porque eu acredito que vão surgir dúvidas beleza e falemos um pouco então aqui o triângulo de petit bonito é um ponto totalmente frágil né de repente faltou o oblico externo faltou o dorsal ântio falemos do músculo transverso músculo transverso do abdômen se chama transverso porque as suas fibras são transversais e se fixam aonde o livro fala se fixam nas apófises transversas das vértebras t12 l1 l2 l3 l3 l4 e l5 de t12 a l5 nas apófises transversas de t12 a l5 beleza onde mais cara medial cara medial das seis últimas coxilhas cara medial por isso que eu não vejo por fora cara medial da coxilha 12 11 10 9 8 e 7 beleza cara medial das seis últimas coxilhas Cresta ilíaca também se inserta no ligamento inguinal ligamento inguinal que era da aponeurose do músculo oblico maior é isso? sim beleza e as fibras vêm todas para frente para terminarem aonde? na sua aponeurose beleza beleza dá para ver aqui está escrito isso aí professor em algum lugar? está escrito eu vou deixar para vocês o slide com essa explicação não sei porque que ela desapareceu de mim aqui tá? cara medial das seis últimas coxilhas da apófise transversa de t12 a l5 Cresta ilíaca espina iliacântara superior ligamento inguinal e todas elas vêm para a sua aponeurose e a sua aponeurose a transição de músculo para aponeurose aqui tem um ponto interessante a transição de músculo para aponeurose é feito por uma linha côncava as outras não as outras eram por uma linha reta terminava o músculo começava a aponeurose terminava o músculo começava a aponeurose aqui também só que a transição de músculo para aponeurose é feita por uma linha curva desde o começo ó é feita por uma linha côncava medialmente, uma linha curva. Essa linha aí, gente, leva o nome. E se chama linha de Spiegel. Por que linha de Spiegel? Ah, porque quem descobriu isso pela primeira vez foi o cara chamado Spiegel. Ele é nada mais do que um epônimo, gente. Tá? A transição de músculo para a poneurose do músculo transverso. Ele é feito por uma linha curva, côncava. Essa concavidade olha para o meio. E isso se chama linha de Spiegel. Fechou, fechou. Com isso terminamos as inserções de todos os músculos da parede abdominal. Vamos vascularizar. Vascularização. Vamos falar delas em conjunto, em grupo, né? O livro fala assim, a vascularização é feita pelas seis últimas artérias intercostais. Aqui dá pra ver, ó. Vamos incluir a subcostal, tá? Todas as seis últimas artérias intercostais. Que nascem aonde? As seis últimas posteriores nascem da horta torácica descendente. As seis últimas anteriores nascem da artéria músculo frêmica. Artérias lumbares nascem da horta abdominal. Nascem, são ramos paletais da horta abdominal. Artérias epigástricas superior e inferior. Conhecemos? Sim, a gente já conhece. Epigástrica inferior, que nasce da ilíaca externa. E epigástrica superior, que é uma continuação da mamária interna. Circunflexa ilíaca profunda e epigástrica superficial. ramas, ramas da artéria femoral, tá? Essa aqui, provavelmente, é a epigástrica superficial. Essa aqui. E essa aqui, provavelmente, é a circunflexa ilíaca profunda. Beleza. E as venas? E as venas vão na mesma direção contrária. Na mesma direção contrária. Lógico. Ok. As venas da parte inferior vão ser tributárias da vena cava inferior. E as venas da parte superior vão ser tributárias da vena cava superior. E a inervação, professora? E a inervação? Olha aqui, gente, que tá a nossa vascularização completa. E a inervação? A inervação, ela é feita pelos seis últimos nervos intercostais. Seis últimos nervos intercostais. T12, T11, T10, T9, T8, T7. Seis últimos. Que nascem da? Que nascem da médula espinhal, tá? As raízes anteriores da médula espinhal. Beleza. E dois outros nervos. Hílio hipogástrico e hílio inguinal. Nervo hílio hipogástrico e hílio inguinal são ramas do plexo lumbar. Plexo lumbar que é formado entre L1 e L4, tá? Entre L1 e L4. Posso ter rama de L5, porém, L1 e L4 formam o plexo lumbar, tá? E lá em cima, a nível de L1, mais ou menos, vão sair os nervos hílio inguinal e hílio hipogástrico. Uma coisa interessante desses músculos e desses nervos é que esses nervos chegam pela parede posterior, por exemplo, do músculo reto. E eu não posso, por exemplo, fazer um corte longitudinal em nenhuma porção da parede abdominal, porque eu vou lesionar muitos nervos. O único local onde a gente faz uma incisão reta, em linha reta, vertical, é na linha mediana, é a nível da linha alba, porque eu tenho pouca lesão nervosa, tá? Nunca, por exemplo, eu posso entrar na parede lateral do reto, porque eu vou cortar todos os nervos dessa região. Beleza, pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar de vaina dos retos, eu vou falar de faces, de ligamentos que se formam na parede abdominal, vou falar do osso coxal e das vértebras lumbares. Beleza, pessoal? Foi um prazer, até a próxima aula. Pausem o vídeo, uma hora é longa, então pausem o vídeo mais vezes e revisem isso uma, duas vezes. Valeu, galera, um beijo, até a nossa próxima aula.